Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado da décima semana do Tempo Comum. O Evangelho deste sábado se encontra lá em Mateus 5, versículos de 33 até o 37, e nos diz assim Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, Não julgarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do Grande Rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim sim, e o vosso não não. Tudo que for além disso vem do maligno. Amados irmãos e irmãs, vamos então entender aqui o contexto deste Evangelho. O povo naquele tempo tinha uma questão muito grande de ficar jurando por Jerusalém, porque era a casa de Deus, e ele ficava jurando pelos astros, então a dinâmica do céu, que ia cumprir isso ou aquilo ou outro. E qual é o problema de jurar algo? Quando nós estamos jurando, eu juro que eu vou fazer isso. Eu não tenho certeza se eu vou ter condições de fazer isso realmente no futuro. Então, se eu diga assim, eu juro que amanhã eu vou contigo. Será que eu sei que amanhã eu vou estar vivo mesmo? Para poder jurar com tanta valemência? E quando eu começo a jurar pelas coisas criadas, né? Que foram criadas pelo próprio Deus, eu estou literalmente dizendo que eu tenho 100% de certeza daquela coisa acontecer. Porque eu estou pegando coisas que foram criadas por Deus, que são criações de Deus. E quando eu começo a dizer que eu tenho 100% de certeza de algo, eu, na verdade, estou dizendo que eu sou Deus. A única pessoa que sabe o amanhã, a única pessoa que é dona da verdade, é Deus. Então, o grande foco desse texto é dizer para as pessoas o seguinte, cuidado para ter essa vida dessa forma. Você está querendo agora dar uma de Deus? Você está querendo saber mais do que Deus? Não é esse o nosso caminho. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. E é por esse motivo que Jesus diz no versículo 37, Seja o vosso sim sim e o vosso não não, tudo que falem disso vem de uma liga. Ou seja, tem que ter uma vida reta. Pare de querer ser como Deus. Pare de querer, às vezes, afirmar para fazer uma coisa e depois acabar não fazendo, porque você mostra inconstância, incoerência de vida. E nós precisamos ser coerentes na nossa missão. Ser coerentes no nosso caminhar. É isso que Jesus está realmente colocando para a gente. E aí vale como nossa reflexão, né? A gente realmente está querendo ser dono da verdade, mas realmente estamos tendo uma vida coerente? Pensemos sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau. Tchau.